Mas veja o tamanho do milagre que a minha fé carrega, porque o milagre sempre é maior, o milagre nunca falta. Tinha vivido dentro do osso, diga mais uma vez dentro do osso, o odre era para o futuro, era para o poço, e até agora, para chamar em existência as coisas que não são como se elas já fossem. O povo, que passou antes de nós, e vou lhe dizer isso com autoridade do Senhor, o povo, quando chegou na igreja, nós somos a dia de reivindicadas. Ajude-nos, ó Deus, nesta noite, a não esquecermos das coisas. Ajude o nosso sofrimento. Ajude o nosso sofrimento. Ajude o nosso sofrimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto